Presidente, só agradecer a todos os vereadores, eu conheço a Mery, minha professora inclusive foi, minha irmã foi professora com ela lá em diretora, enquanto ela era diretora e isso é um reconhecimento aqui do Poder Legislativo, de toda a liderança e competência que ela teve à frente enquanto foi diretora lá do Rubens Umsten e agradecer esse Poder Legislativo por esse reconhecimento.